senhor Antônio você era da cidade de Rio Grande do Rio Grande do Sul? Correto há muito tempo já 1924 eu sei porque eu anotei aqui senão já teria esquecido esquecido eu acho a ligação está falhando não está ouvindo? aí, voltou daquela época que o senhor nasceu lá até hoje o senhor acha que a cidade mudou muito? eu não entendi quem mudou? a cidade de Rio Grande? eu perguntei se a cidade de Rio Grande mudou muito de uns tempos para cá eu saí de lá em 1935 imagina é uma montanha de anos e lá uns 10, 15 anos depois não tinha mudado nada absolutamente nada e eu tenho ido muito pouco lá mas eu acho que deve ter havido uma alteração muito grande primeiro para melhor com a construção na rama e depois para pior com o fechamento da maioria das empresas que se criaram lá espero que hoje esteja em recuperação de novo havia muitas fábricas de processamento de peixe certo meu pai veio da Europa em 1911 para trabalhar numa indústria chamada reunião fabril reunião fabril reunião fabril reunião fabril que era na época considerada a maior indústria textil do Brasil ele veio importado direto da Alemanha da Áustria especificamente para Rio Grande para trabalhar nessa empresa era muito grande e muito avançada para a época que já tinha cooperativa para os funcionários ela construía casas para os funcionários meu pai que era mais graduado junto com outros companheiros receberam casas muito bonitas muito bonitas mesmo para morar já naquela época depois com o tempo como sempre acontece foi entrando em decadência até desaparecer completamente a indústria textil de lá desapareceu e surgiu alguma outra indústria no lugar surgiram essas de pesca de pesca que eu realmente não posso te dizer se elas vão bem ou vão mal não tenho assim conhecimento direto do assunto para poder falar sobre isso a praia a praia de Rio Grande é enorme praia do Cassino são quilômetros quilômetros hoje eu estava vendo na televisão uma caminhada que tem de 190 quilômetros que fez um grupo de pessoas jovens é lógico todos 190 quilômetros caminhando em vários dias leva 6, 7 dias para fazer esse percurso mas é uma proeza gigantesca marcha dos faróis que se chama hoje casualmente eu estava vendo na televisão tem um vento incrível lá porque tem os moles eu estou falando isso porque eu morei lá um pouco tempo porque eu fiz eu entrei na faculdade de oceanografia hoje uma cortada a Débora o senhor entendeu cortou é que está dando uma cortada parou sobre o vento o vento é infernal infernal no inverno então é coisa de fantástica eu nasci numa terra muito úmida e quando eu nasci e morei lá até os 10 anos é pouco tempo mas para a época vale muito e era considerada a cidade que mais índice de tuberculose tinha no Brasil naquela época por causa da umidade a minha mãe e o frio e o vento certo né na frente da minha casa eu me lembro disso tinha um armazém um português que tinha 11 filhos 11 morreram tuberculose naquela época era uma coisa espantosa né então minha mãe que era bastante avançada para a época em medicina em cultura ela lutava por duas coisas importantes que influenciaram a minha vida dos meus filhos para sempre primeiro lugar ar puro tinha que ter ar puro sempre podia estar frio no inverno que a janela ficava aberta com as venezianas é lógico né ficava com as venezianas deixando entrar ar e a segunda a segunda era alimentação que tinha que se comer de tudo um pouquinho um pouquinho e sair da mesa com vontade de comer não com fome com vontade de comer um leve apetite um leve apetite é como ela dizia não pode sair empanturrado da mesa e isso vale até hoje conversando com qualquer médico especialista na área ele vai te repetir essas coisas é verdade não é bom comer muito não a gente morre por excesso de comida também não é só de pouco o senhor começou a realmente a nadar eu vi que o senhor fez polo aquático remo como que foi esse seu início assim no no esporte primeiro o início mental eu gostava eu lia muito em pequeno não tinha televisão a gente lia muito muito e um dos meus livros favoritos era do Tarzan e do Tarzan em seguida surgiram os filmes do Tarzan ainda em Rio Grande o Johnny Weissmiller e o Johnny Weissmiller foi um nadador fantástico fantástico mesmo considerando a diferença de época ele foi oito vezes oito medalhas de ouro em duas olimpíadas ele bateu 67 recordes mundiais na época e os filmes eram muito interessantes que apareciam sempre nadando ou fugindo dos crocodilos ou lutando dos crocodilos e eu pequeno ainda ficava abismado com aquilo e eu quero nadar eu quero nadar não fica igual mas parecido e aí nós nos mudamos para o interior de São Paulo Guaratinguetá e lá eu aprendi a nadar tinha um clube perto da minha casa bem perto da minha casa e minha mãe nos levou lá minha irmã e escondida do meu pai porque o meu pai era absolutamente contrário à prática de exercícios físicos é por quê? o senhor sabe por quê? naquela época não era só ele era muito difundida a ideia de que exercício físico fazia o coração crescer e de fato faz com o músculo e isso prejudicava a saúde da pessoa para sempre podendo até morrer por causa disso então ele era contra e minha mãe que era a favor nos levava escondidos por um clube esse em Guaratinguetá depois nós mudamos para Jundiaí em São Paulo também entrei num clube lá e foi muito interessante porque em Guaratinguetá era uma cidade que gostava de esportes e o basquete lá era uma paixão da cidade em Guaratinguetá naquela agorizada na rua não jogava futebol jogava basquete não tinha trânsito não tinha nada jogava de lado a lado e o parafeito da janela era seta ali era a seta então toda a gente gostava muito e eu me encaixei nisso comecei a gostar muito de basquete também nos mudamos para Jundiaí e lá tinha um clube eu acho que existe ainda da associação esportiva Jundiaí e eu querendo uma bola para jogar basquete está aqui a bola terminou meus exercícios de basquete que dado o senhor tinha nessa época? tinha em 89 tinha 14 anos 14 anos já em Jundiaí tinha uma piscina ali eu vou nadar eu gostava de nadar em Guarating eu tinha aprendido a nadar bem direitinho nadei lá chegou o presidente do clube vamos tirar um tempo de 50 metros eu nem sabia o que era 50 metros em natação foi lá e o presidente gritava é recorde é recorde do clube e daí o que significa isso? naquele momento não significava nada para mim mas comecei a treinar e participei de uma única competição por Jundiaí que foi o campeonato paulista de 1939 acho 39 infanto juvenil que era infanto juvenil na época que se chamava e eu era aspirante já a última categoria do juvenil e fui vice-campeão paulista naquela ocasião no 100 metros livre aí nós nos mudamos de novo mudamos para São Paulo capital e eu fui morar por sorte em mim fui morar bem pertinho do Corinthians no Parque São Jorge ingressei direto meu pai ganhava muito pouco não tinha dinheiro nem para pagar a mensalidade do Corinthians mas quando eles eu nadava mais ou menos não eu entro como sócio-atleta aqui também entrei como sócio-atleta e fiquei só um ano lá mas progredi muito com o que aprendi ali existia naquela época um nadador que ficou famoso depois o Paraíba não sei se já ouviu falar no Paraíba ele foi campeão e recordista sul-americano dos 1500 metros e eu me dava muito bem com ele nós treinávamos para a travessia de São Paulo a nadador juntos e eu ganhava dele na época depois ele foi campeão e eu não eu fui para Porto Alegre fiquei um ano só no Corinthians nessa época senhor Antônio quando o senhor treinava aí no Corinthians e tudo era treino diário treino diário treino diário mas no Rio tinha uma uma piscina fluvial como eles chamavam era a piscina fluvial e ali a gente nada de 25 metros e ali que a gente treinava e foi muito interessante porque daí há uns tempos já eu já não estava mais lá o Corinthians já tinha projetado o parque aquático que tem hoje esse belo parque aquático mas nesse meio tempo o Corinthians comprou o Domingos da Guia Domingos da Guia foi talvez o maior zagueiro brasileiro de todos os tempos foi um gênio no futebol também comprou e quando ele passava em direção ao campo de futebol para treinar passava pela turma da natação e a turma da natação gritava lá vai a nossa piscina lá vai a nossa piscina porque foi transferido sem prazo a construção da piscina que realmente demorou muito tempo depois para ser construída mas aí fui fui para Porto Alegre mesma coisa qual é um clube de natação me indicaram o União o Grêmio Náutico União que ficava na rua Voluntários da Pátria naquela época bem na beira do Guaíba o Guaíba ia até a rua Voluntários da Pátria e o clube ele e outros clubes ficavam na beira na beira do rio na própria rua Voluntários da Pátria também era fluvial também a piscina montada assim de madeira de 25 metros onde a gente treinava e era de madeira senhor Antônio a piscina era de madeira as bordas a plataforma toda o trapiche para caminhar os 25 metros de madeira dentro do rio dentro do rio o senhor por acaso tem fotos disso? eu acho que não só pesquisando no clube mesmo que nós podemos eu mas eu comecei a treinar ali e foi muito interessante porque eu comecei a progredir talvez porque eu cresci muito naquela época era muito pequenino cresci talvez pelo crescimento porque se treinava muito pouco se treinava muito pouco mas conseguiu melhorar bem meus tempos e no ano seguinte 1942 eu ganhei a prova máxima que existia aqui no Rio do Sul que era a travessia de Porto Alegre era nada era 4.400 metros saia da onde é a atual ponte do Guaíba e até o portão central do Caes naquela época e aquilo me consagrou mais do que eu devia talvez e ganhei uma ou outra prova nadando ali os campeonatos participando de bater o que o senhor achou dessa travessia a água era gelada o senhor se sentiu à vontade como é que foi eu acho que foi foi uma prova não foi naquela época eu não sei se tinha outras realmente não sei se tinha outras aqui era a única que tinha e dava um prestígio enorme aí uma multidão veio a chegada da prova multidão mesmo algumas mil pessoas iam assistir então era ganhar uma prova dessa era um prestígio numa cidade olha tem gente perguntando a Bébora está perguntando se naquela época se usavam aclinhos não não eu vou chegar lá eu vou chegar lá não aí em seguida a União já estava com a piscina olímpica atual piscina mesmo da rua Quintino Bocaiu em construção e foi inaugurada em fins de 1942 fins de 1942 não tinha filtro não tinha filtro na piscina e não se usava óculos então a água era tratada na base do balde de cloro jogavam baldes de cloro para eventualmente matar os germes existentes e uma vez por mês tinha que esvaziar a piscina para substituir a água que não se enxergava mais nada sim completamente e os olhos a gente eu prejudiquei muito meus olhos com aquela água sem óculos sem nada nadando naquela água cheia de cloro e suja foi muito ruim aí em 49 compraram os sujos e dali em diante nesse aspecto a água ficou boa mas aí eu nadei até os 20 e poucos anos 23 por aí e como a União era muito forte no Remo meu grupo resolveu ingressar no Remo e participamos de algumas provas importantes como Forças Armadas do Brasil em São Paulo o Remo naquela época tinha um prestígio imenso cada competição tanto no Rio como Porto Alegre Rio Clube de Regatas Vasco da Gama Clube de Regatas Flamengo Botafogo de Futebol e Regatas tudo era remo e aqui em Porto Alegre também um esporte que os alemães trouxeram para o Brasil e que teve muita divulgação que barco que barco que era que o senhor remava os mais variados né esse barco das Forças Armadas é um barco A8 ah A8 mas eu também muito que era o mais comum era um barco A4 né ou um Dobbskiff que é um barco A2 com quatro remos né aí remei algum tempo depois passei para o Remo Master né remei cerca de 30 anos no Remo Master foi muito interessante muito bom mesmo porque conheci uma boa parte do mundo né lugares belíssimos como o Bled na antiga Iugoslávia na Croácia né nos Alpes na Áustria Klagenfurt Wieler e outros lugares assim maravilhosos né inclusive tem uma passagem muito interessante aí nós fomos remar um companheiro o Dobbskiff barco A2 né e a gente rema de costas né o barco para quem não sabe a gente rema para lá né a frente são as costas então tu tem que cuidar muito é a proa do barco a proa do barco fica nas suas costas o senhor fica de frente para a polpa isso então tem que cuidar muito a reta né tem que se fixar um ponto até e se guiar por aquele ponto que está tu olhando aqui né e estou indo para lá né e olha para cá nós chegamos em Berlim no lago Wanzer em 1986 eu e meu companheiro pegamos um barco o Dobbskiff e eles sabendo que nós íamos remar tem que cuidar muito com a reta né que se chama do rem e eles avisaram vocês estão vendo aquelas boias lá no meio do lago sim ali é a divisa entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental o muro o muro terminava exatamente no lago e a divisa prosseguia demarcada por boias boias grandes né se vocês isso em 86 se vocês cruzarem aquela linha ali eles atiram sem perguntar digo mas não não é possível né no século 20 na época né as pessoas puderem fazer uma coisa atirar num camarada que está passando de barco né só porque cruzou uma linha né e tivemos assim experiências interessantíssimas de lugares belíssimo belíssimo de se remar né senhor Antônio posso fazer uma pergunta pro senhor uma pessoa que a natação é um esporte assim muito individual né muito solitário digamos assim entre aspas né como é que foi essa passagem pra um esporte em equipe ah é é uma beleza né porque você está dizendo né tu vive sozinho dentro d'água olhando ali o fundo da piscina né e mais nada né e vai pra lá e vem e aí entra num barco não devia mas conversando com os amigos né os companheiros brigando também se briga muito brigando também muito até porque um diz que o outro está remando mal perdemos a prova por tua causa né essas coisas e o foi muito bom muito gostoso até que chegou um determinado dia eu estava remando teve um campeonato brasileiro master em Porto Alegre em 1998 acho isso e me convidaram pra participar de uma prova né não tinha caído na água pra nadar pra treinar há mais de 20 anos não entrava nada porque o senhor só ficou remando não ficou nadando mas estava bem preparado fisicamente sim e eu tenho certa semelhança com a natação dos exercícios e tal e fui nadar a prova de 50 metros e ganhei com um tempo muito bom 36 e pouco 75 anos eu tinha na época né um tempo bem bem bom opa acho que eu vou voltar pro meu antigo esporte que me rende mais que o remo o remo eu não tenho físico pro remo nunca tive era mais na força da vontade de vontade que ia aí voltei pra natação e chiquei até hoje mas na união muito obrigada muito obrigada eu que agradeço o valor o valor que esse esporte traz esse e qualquer outro bem feito que traz pra gente não tem preço não tem preço isso do alto dos meus 98 anos né eu posso dizer a vontade não que eu seja um cara de saúde perfeito nunca fui né sempre tive algum probleminha mas o que me sustentou em todas as crises que eu tive e que me traz aqui até hoje foi a prática de exercícios de esportes né principalmente no caso da natação e o senhor nada ainda todos os dias orando todos os dias todos os dias e ainda tem um outro aspecto que talvez seja tão ou mais valioso que o aspecto físico que é o mental né sim como todo mundo eu passei problemas bastante sérios na minha vida pessoal né e às vezes uma preocupação desgastada não vou nadar hoje mas ia né dez minutos dentro d'água desaparecia tudo aquilo parecia que tinha feito uma limpeza na minha cabeça né só quem pratica esporte é que sabe como isso funciona né é verdade então era uma coisa extraordinária extraordinária mesmo o esporte esporte em geral é dá uma longevidade com qualidade de vida o senhor é o exemplo disso não adianta viver assim anos doente numa cama exatamente isso e o senhor parece que em 2021 o senhor caiu e se machucou é eu vinha descendo uma escadaria no meu condomínio ali na fora e não sei o que que eu fiz só pode ter sido uma um descuido qualquer meu né eu bati um canhá no outro e caí da escada lá na frente caí antes de cair ainda bati numa parede sim e fiquei ali ainda tentei me levantar agarrando as coisas que tinha ali não deu doía demais aí fiquei ali estendido não tinha ninguém né ninguém ali eu ia esperar aí veio um vizinho que estava caminhando passou por e me viu me socorreu para o hospital operado no mesmo dia e me serei muito bem muito bem graças de novo atividade física e esportiva as atendentes eu estava com 97 anos as atendentes no hospital todas elas diziam nós raramente vimos uma pessoa com 97 anos sair viva de um problema desse raramente e eu digo vocês tem que nadar para não ter que acontecer então o esporte não somente ele ajuda a manter a saúde como ele ajuda também na recuperação nem tem dúvida antes disso eu tinha já vinha tendo há tempos problemas cardíacos nós já vimos mas nunca deixei de nadar de competir e tudo até que chegou num campeonato brasileiro aqui em Porto Alegre eu ia nadar ia nadar estava sentado do lado da Rosane de repente me senti esquisito e disse não vou nadar não vou porque não estou me sentindo bem não nadei mesmo aquele dia aí o médico foi examinou se tivesse um infarto aí pôs um estêntil pôs um estêntil ali ficou mais ou menos mas não não aguentou cinco meses depois já estava mal de novo aí ele resolveu fazer uma cirurgia três safenas e uma mamária 30 dias depois eu já estava dentro d'água 30 dias até elogio meus dois médicos eu mando para eles as minhas façanhas aquáticas agradecendo a eles por ter sobrevivido a tudo isso e está ainda com algum resultado na natação e eles ficam contentes também agora um deles o médico cirurgião doutor doutor Luquezzi ele me convidou para participar de uma palestra junto com ele ele vai fazer para 35 cirurgiões cardíacos 35 mostrar para eles e conversar sobre o meu fato o meu caso que maravilhoso o senhor vê é incrível eu sempre falo tem pessoas que deveriam ser objeto de estudo o senhor é segunda-feira vou fazer outro fui convidado por um médico para fazer um exame do cérebro se tem alguma coisa só pode ser de louco o senhor o senhor ainda tem contato com seus colegas remadores olha morreu todo mundo é triste mas é a verdade meus colegas não os mais recentes mas da minha época de jovem não tem nenhuma pessoa é muito tempo o último foi Werner dos Reis o Peixinho não sei se ouvi-se falar neles ele foi campeão mundial de Master nos 50 de peito esse morreu agora faz uns dois meses acho por aí dois meses morreu agora e o senhor nada então todo dia qual a distância mais ou menos que o senhor faz todos os dias eu fazia dois mil agora eu baixei para mil e quinhentos sim mil e quinhentos eu nado e o senhor nada quais 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 estilos só costas e crau costas e crau os outros não sei nem como é que se faz para começar é é porque foi de uma época que não se aprendia quatro estilos hoje é obrigatório sim sim normalmente se aprendia crau eventualmente peito peito era muito conhecido porque os alemães que vinham para cá geralmente não dava um alabras que chamava nada de peito e se divulgou bastante e o senhor tem uma preferência entre os dois estilos ou o senhor gosta dos dois eu sempre fui metido a nadador de crau nunca nadei costas em jovem nunca nadei costas em jovem de repente um dia resolvi nadar já como massa e me saí bem eu acho que tem até um recorde mundial é de costas é de costas que o senhor tem um recorde mundial eu tenho 39 sul-americanos e aí misturando tudo peraí o senhor tem um recorde um recorde mundial o senhor tem 39 recordes sul-americanos é já perdeu já perdeu as contas 39 outros tantos brasileiros e assim vai eu nadei três campeonatos pan-americanos cinco provas em cada uma eu ganhei todas não perdi uma prova em pan-americano e inclusive tenho 14 eu tinha não sei se ainda tem 14 recordes pan-americanos vai se levando como mas eu declarei no agradecimento que eu fiz a ABMN sobre esse título que eu ganhei agora de atleta massa muito agradecido muito obrigado mas eu disse ali que eu nunca fui nunca fui mesmo nadador de elite nunca fui nem perto disso nadador medíocre não acredito melhorando com o passar do tempo fui chegando a ter esse recorde mundial esse recorde americano e tudo mais mas não é por meus meros eu disse ali é porque todos morreram os meus concorrentes foram muito pelo caminho o que eu vou fazer mas é brincadeira nada disso essa é uma visão muito especial o que eu vou fazer se eles sumiram da minha frente olha a Débora está falando que o senhor tem uma entrada de braço perfeita na água a Débora agora agora é técnica tem que acreditar nela é técnica é técnica é porque é com o tempo eu acho que a gente tem que melhorar a performance da técnica para diminuir um pouco a força que a gente dispende então economiza a força tendo técnica exatamente para todo mundo porque ano a ano quanto mais velho fica mais rápido é a queda física vai perdendo força fortemente a cada ano e tu só pode amenizar não super amenizar isso melhorando outra técnica não tem outro jeito não tem então como muita gente no máster começou nadando muito mal eles têm muitas chances de melhorar seus tempos aperfeiçoando a técnica sim sim e o senhor aperfeiçoa agora nós vamos entrar numa o senhor aperfeiçoa a sua técnica com a ajuda de algum profissional sim nós temos os nossos técnicos na União e também com a ajuda de amigos como o Verna dos Reis por exemplo o Peixinho ele foi um grande técnico de natação um grande mesmo ele sempre orientava mostrava os erros que a gente estava cometendo e a gente fingia que ouvia e tentava corrigir um pouco porque o máster tem esse problema o máster muitos deles sabem tudo sabem tudo melhor que os outros esse técnico é um burro é esse aqui na realidade deveriam ouvir mais eu nunca não me esqueço do César Cielo quando ele bateu um desses recordes mundiais eu acho que ele estava estava no Minas ainda e trouxe um técnico americano exclusivo para ele ele fazia muito tempo todos os dias de sessão e aperfeiçoamento da técnica imagino o César Cielo procurando aperfeiçoar todos os dias a sua técnica eu acho que isso é de vida ou de morte na natação qualquer esporte é mas eu acho que a natação eu nado nos mares também eu acho que a natação na piscina ela exige uma técnica muito apurada é não mas nem tem dúvida né eu acho que é um dos esportes mais difíceis de praticar bem nadar qualquer um pode nadar né mas nadar bem é muito difícil é verdade e mesmo porque para nadar bem senhor Antônio eu não sei se o senhor concorda a gente tem que ter muito muita capacidade de com penetração né tem que tem que estar muito fixado nos braços né eu sou muito ruim de perna minhas pernas não não funciona não tem jeito nunca consegui fazer render alguma coisa nas minhas pernas né mas procuro no braço deixar bem forte e vou eu mesmo olhando ali né como é que está entrando minha mão como é que está saindo né é o único jeito né que tem sei o senhor faz musculação também faço praticamente todos os dias todos os dias sempre todo dia também o senhor faz musculação todos os dias é e o senhor faz a musculação antes ou depois do treino da piscina sempre antes se eu fizer se eu fizer a natação primeiro eu não tenho força para fazer a musculação só comigo isso deve ser ou é a cabeça né que funciona assim mas eu tenho piscina no meu condomínio de 25 metros térmica né e tenho academia com personal trainer também né então isso facilita é só descer o elevador e aí né então faço a musculação e em seguida vou nadar mas hoje em dia eu só moro aonde porque o senhor andou tanto que eu eu só moro aonde hoje eu moro na em Porto Alegre né na cidade né que a senhora está perguntando Porto Alegre Porto Alegre é boa a cidade né é é frio né às vezes tem dias que é bastante frio mas não como regra geral assim o tempo é razoavelmente agradável né o verão é pior que o inverno que é muito quente o verão é extremamente é um forno às vezes né chega a fazer perto de 40 graus aqui isso é muito quente para uma cidade né e os seus filhos também fazem praticam esporte a Rosane que está aqui do meu lado ela foi vários anos foi campeã brasileira de ginástica na época olímpica né que bacana Rosane eu preciso falar com você até que um dia eu fui junto também ao Panamericano da Colômbia né e lá quando eu chego vejo ela com o braço engessado caiu da paralela foi só caiu tirou o braço do lugar né e daí nunca mais conseguiu fazer uma ginástica não ela ainda foi ainda foi campeã brasileira de juvenil com o braço sem poder abrir né sem poder abrir o braço estava não tinha o movimento total do braço mas depois cresceu ficou muito forte também e foi perdendo o interesse mas leciona leciona ginástica e pilates hoje é professora de pilates ah você é professora de pilates que bacana mas não faz mais ginástica não pratica mais até me convidaram para fazer tem um grupo fazendo competindo master mas eu não quero me machucar mais a nossa ação é mais segura não eu estou te perguntando porque depois eu vou falar com você que tem uma editora editora líder que me convidou para coordenar um livro e nós chamamos o livro de Mulheres Master no Esporte e nós vamos convidar 30 mulheres para cada uma delas escrever uma história ah que bacana parabéns se você aceitar escrever sobre a ginástica seria maravilhoso é assim eu escrevi um livro até vou te mandar depois como chama o seu livro 50 metros a mais 50 metros a mais baseado numa prova que eu perdi né e me serviu de exemplo para o resto da vida na minha vida profissional é mesmo eu estava eu tinha um rival muito forte nos 1500 metros na minha época aqui estadual né e estávamos brigando pelos 1500 metros para ver quem ganharia os 1500 metros né saímos juntos nadamos juntos até os 800 dando tudo que podíamos tudo que podíamos né porque um queria ganhar do outro né nos 800 e pouco eu digo eu não aguento mais eu vou diminuir não dá mais né vou cair morto aí no meio do caminho e diminuir né na chegada ele ganhou ele continuou um pouco também ele ganhou na chegada ele me disse se tu aguentasse mais 50 metros eu ia parar porque eu não aguentava mais eu digo mais 50 metros eu aguentava e o senhor carregou essa lição para o âmbito profissional também nunca sabe como é que está teu adversário eventualmente não sabe tu acha que tu está morrendo com a nossa gíria tu está morrendo e o outro está pior que tu o senhor o senhor trabalhou eu vi aqui que a Rosane mandou eu procurei na realidade na internet sabe e eu achei o senhor era da área de contabilidade né é nós criamos uma empresa de auditoria sei e foi foi muito muito bem porque eu comecei criando isso dentro de um escritório de advocacia que me convidou para trabalhar com ele sim eu digo vamos um departamento de auditoria né comecei eu sozinho né nessa área e o correr do tempo com muita rapidez até nós nos tornamos a maior firma brasileira de auditoria né então pra mim foi um sucesso extraordinário tanto que nós éramos procurados constantemente pelas grandes empresas multinacionais né pra nos associar porque eles não conseguiam entrar principalmente no Rio Grande do Sul não conseguiam entrar né nós dominamos o mercado aqui até que eu me dei conta num determinado momento que a globalização iria fatalmente provocar a prevalência dessas empresas multinacionais né então nos encaminhamos a nos associar a várias associações com essas multinacionais de grande porte e que foi muito bom porque nos trazem vivos até hoje com muita força né eu vi que o senhor também é olha tô lendo aqui 14 recordes hispanoh-americanos 37 sul-americanos e 39 brasileiros só isso mas na auditoria na auditoria o meu filho me substituiu né e depois com as associações etc ele ficou sócio da maior empresa do mundo a Price Waterhouse ah a Price Waterhouse ele já se aposentou também com 60 e aí o filho da Rosane continuou nessa atividade né ah ele continuou nessa atividade bem na Praia com um grande sucesso virou virou uma empresa familiar o senhor tem quantos netos o senhor deve ter bisnetos também como cinco bisnetos né tem quatro cinco e mais um a caminho eu chego a me esquecer uma coleção bisnetos bisnetos sete netos sete netos e o senhor tem quatro filhos quatro filhos quantos netos sete sete netos e agora vai vir o sexto bisneto sete subisneto tá vindo nossa é o natal na sua casa não deve ser nem um pouco chato né todo mundo espalhado se espalharam pelo mundo aí então fica muito difícil senhor eu não quero cansá-lo olha eu agradeço muito o seu tempo e foi assim maravilhoso poder recebê-lo foi um privilégio mesmo muito obrigada viu eu tenho grande admiração pelo senhor olha tem gente que tá entrando ainda perguntando se tem filhos e netos que nadam meu filho mais velho nada né o meu neto filho da Rosane nadou também nadou a Paula nada o seu filho nada também no Master nada também no Master a Paula minha neta nada nada bem essa é a que nada melhor de todos só que não tem tempo pra ter que idade ela tem quarenta 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 ela tem tempo ela tem ganho aqui as provas que ela tem nadado tem ganho aqui e os netos também nadam os netos os bisnetos agora vamos falar a Paula é neta os bisnetos estão nessa escolinha vamos ver a gente tá falando que vocês já fizeram revezamento familiar fizemos a Rosane eu o Carlos meu filho e a Paula minha neta foi Florianópolis e que faixa paré era? 240 ficou fraco ficou fraco o revê ficou fraco uma faixa muito forte pra quem leva um peso de 90 e tantos olha sensacional puxa quando que foi isso que vocês fizeram esse revezamento? foi um brasileiro na Unissu 2016 a Paula está tendo aqui 2016 ah já faz um tempinho já faz seis anos já temos que fazer de novo que divertido que coisa que coisa extraordinária isso é um privilégio fazer um revezamento em família assim é maravilhoso meu genro está imaginando já fazer um revezamento com o Bisnet que tem dez anos olha a Débora está falando que já teve a honra de substituir a Paula no revezamento em Vancouver e a Elaine está lembrando que esse revezamento foi lá em Palhoça na Unissu é em Vancouver nós ganhamos um revezamento com a Débora também nós três a Rosane eu o Carlos meu filho e a Débora ganhamos um revezamento na verdade quem ganhou foi a Débora a Débora ganhou sozinha essas coisas assim que são fantásticas no esporte tudo os amigos as lembranças as viagens é um mosaico de histórias eu estava vendo lembrando pensando em várias pessoas que elas geralmente as amizades maiores que se criou só no colégio geralmente mas o correr do tempo até isso vai se esvaindo e fica a Azul Esporte a Azul Esporte continua eu estou falando Master Games que era o Peixinho tu e eu e a Chu né foi uma prova foi rever esse foi aonde foi em Torino foi em Torino foi em 2013 eu estava lá estava lá ganhou certamente ganhou? ganhei eu ser livre ganhou? eu eu perdi os 50 livres e fiquei em segundo porque eu cortei a unha eu fiquei muito brava comigo mesmo a gente fica né eu acho tão tão engraçado na natação tem outros esportes também mas na natação é impressionante que a primeira coisa que a pessoa faz quando chega tira os óculos e olha o placar né é isso já pode ter ganho a prova se o tempo não foi muito bom ela fica brava né então ganha e fica brava né toda hora se vê isso é senhor Anto qual é a dificuldade maior que o senhor tem na natação é a água é um trambolho um trambolho na minha frente mas hoje em dia deve ser bem mais confortável lá da Pó Clio o problema maior são as pernas não ajudam não ajudam de jeito nenhum eu acho até desconfio que a batida de perna me leva pra trás quando eu bato não é sério mesmo atrapalha atrapalha desde jovem quando eu era jovem não existia esse equipamento que tem hoje né então o que a gente fazia amarrava com uma corda as pernas né sem bater eu fazia puxando 100 metros vamos dizer fazia o mesmo tempo sem a corda ou com a corda já naquela época ao mesmo tempo então é nunca aprendi nunca aprendi a bater perna direito é interessante isso né porque se não me engano teve uma vez um treinador que falou pra mim que os homens efetivamente tem mais dificuldade de bater perna do que a mulher da flexibilidade dos pés né a mulher geralmente é bem mais em tudo é mais flexível que o homem né sei talvez seja isso não sei eu não sei precisaria perguntar pra uma pessoa aqui que é formada nisso que possa explicar agora tem gente que bate perna que é um espetáculo vai é uma beleza uma inveja que dá e o senhor usa material também tipo assim a nadadeira se eu fosse jovem teria que usar tudo é muito trabalho carregar aquilo tudo eu acho que o mais chato na natação é isso é toda aquela preparação que a gente faz né pro dia seguinte pra ir nadar aquela sacola que não acaba nunca né e tem o shampoo e tem o creme e tem as toalhas e tem não sei o que e tem a toquinha e tem aí a gente tem que tirar tudo isso depois arrumar tudo isso nossa isso aí me cansa quando a Rosane sai com isso tudo de manhã ela vai antes que eu ela sai às seis da manhã de casa tu vai de mudança pro clube né o senhor não tem um armário lá no clube pra guardar as suas coisas pra deixar lá como ele nada lá no condomínio ele é fácil pra ele né ele desce as coisas é faz alguns anos que ele não vai mais no clube pra treino mais mais figuro ali né pra ele é essa sociabilização dentro do esporte é formidável né é um colosso porque são os amigos que se criam e que ficam né é verdade a amizade a amizade eu não vou entender depende muito do interesse comum em alguma coisa sim se os dois amigos tem interesses completamente diversos em tudo não dura a amizade né pelo menos desaparece é não tem no fim nem do que conversar é falar de natação sobre quem nunca viu natação mas o senhor sabe o senhor sabe que é interessante que teve uma época assim que levavam né os nadadores levavam ou a esposa ou então a esposa que nadava e levava o marido ou né levava na época o namorado que não era marido que era solteiro né e a gente sempre brincava né falava assim iiii esse aí vai ser um teste pra ver se isso aí é exatamente isso que eu disse pro meu eu tinha uma personal trainer alguns anos atrás né e um dia ela eu queria ver natação por interesse profissional mesmo levou o namorado né e ficou ele agarradinho lá das duas da tarde até as sete da noite aí eu cheguei pra ele isso é que é amor verdadeiro é uma conversão inteira demais pra quem não se interessa imagina pra quem não gosta deve ser um nossa senhora um horror e não e não e daí e daí senhora junta aquela trupe assim né vai todo mundo almoçar e qual é a conversa é a mesma coisa mas o mais interessante eu vi são as desculpas de quem perdeu né isso é fantástico ah é fantástico qual foi a melhor desculpa que o senhor já ouviu o melhor que eu ouvi não foi da natação foi do rem existiu uma prova muito famosa na América do Sul prova das Américas né que os uruguaios eram muito bons na época e ganhavam sempre essa prova né e um dia perderam né perderam e eu tava numa reunião de março uma festividade qualquer onde tava presente alguns estavam presentes alguns remadores que tinham perdido essa prova uruguaios né e o cara dando uma enorme explicação por que que ele tinha perdido em 1924 como se se interessasse a alguém fica essa é outra coisa né que a gente pouco fala do passado né a gente tá sempre falando nossa sempre quando perdeu uma prova sempre tem uma desculpa né sempre tem eu não tava muito bem eu tava com uma dor de cabeça e eu não nada aqui eu abraçava eu competi várias vezes na Europa dobro esquifo barco a dois contra uma dupla de japoneses né sim e eles fizeram muito ruim sempre tirava o último lugar e sempre terminava a prova rindo né mas rindo assim parecendo parecendo satisfeito né um dia eu remei com um alemão fez a guerra até junto conhecia bem os japoneses né qual é a graça que esses caras acham em perder a prova né eles não estão achando graça oriental quando fica bravo rir nossa então devia estar muito bravo a diferença cultural de se expressar então quer dizer que quando está feliz ele chora será que é isso também é não é não é não é não é jornalista brasileiro foi um ano ficou um ano na China para fazer uma reportagem sobre os hábitos chineses né e começou a trabalhar como operário lá né e aí fazendo narrativa eles interessam né eles não iam nem para casa não tinha fim de semana fim de semana tu não trabalhava mas ficava no alojamento né e diz ele todos os chineses muito satisfeitos sorrindo e tal aí eu disse para ele vai ver que é isso que eu vi lá eles estão bravos não é não é que eles sejam satisfeitos com a vida deles mas devem estar bravos encontrei por remar na Brávia uma vez também em Bled que é lindíssimo lindíssimo e ficamos amigos de uma camareira que falava alemão fala alemão uma camareira que falava alemão era regime comunista ainda o sucessor do título aí eu perguntei como é o regime de trabalho aqui ah não seis horas por dia pô é bom né seis horas mas não tem sábado nem domingo não tinha folga e não devia ter férias também é eu acho que não não sei dureza hein soranto aqui a Mari está falando que às vezes as pessoas dão desculpas por antecipação no balizamento é por via das doze é muito tem gente que é habitual habituir nisso sempre tem sempre tem mas desculpa sempre tem não não aceita a derrota normal mas tem aqueles também que escondem o jogo né tem tem na inscrição se vê isso né nessas em grandes competições tu vê escrevendo com um tempo diferente completamente diferente né do que faz não sei se você já notou ou pior vai ficar numa outra série né ou muito melhor é quantas quantas vezes nós já vimos isso eu acho que eles devem devem fazer pensar assim ah se eu colocar um tempo bem bom vai mexer com o psicológico né é vai assustar assustar sabe a gente mal olha pra quem tá do lado né eu quando nado é um defeito meu né não é não é ilogiável isso mas eu não quando eu nado costo não enxergo ninguém 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 né eu nado tem que ver quem chegou na minha frente e quem chegou atrás pra saber né sim tem a mim o que aconteceu durante a prova grau não e quando o placar não funciona esses dias houve uma competição em Porto Alegre que não funcionou né e eles registraram os récords como récord né foi um alvoroço só com um cronôme né record com cronôme meu Deus com sorte em voltar atrás senhor Anton muito obrigada Rosane a gente conversa depois eu posso se ligar posso entrar em contato com você as suas ordens e vou mandar o meu livro pra tu é vou mandar pela Debe quando tu tiver com insônia tu lê um pouquinho que tu adormece na hora Dorana Tom muito obrigada eu te agradeço parabéns parabéns e eu espero sabe que eu já ouvi falar muito do seu livro mas eu nunca tive oportunidade assim de onde é que a gente compra não se compra não ninguém comprava eu tirei todos a gente se leva na próxima competição o senhor pretende competir esse ano o senhor vai competir em algum lugar esse ano olha eu não ia mais mas eu sempre não vou mais até que eu tenha a próxima competição eu apareço então até a próxima é a minha vida diária quando eu acordo de manhã hoje eu não vou treinar tô lá daí a pouco tô lá é formidável olha você tem um pai maravilhoso que formidável tem o brasileiro em abril né e o mais mais em junho não é mais mais é um circuito é um circuito brasileiro em junho talvez vai estar nas duas vamos ver sei eu acho que tem o mais mais é logo no começo do ano agora né é um troféu brasileiro eu acho que tem em junho porque vai ter eu acho que duas etapas no rio né é é uma etapa lá em minas naquele clube maravilhoso não no Uberlândia Uberlândia é que clube lindo eu não conheço tinha vontade de conhecer ai o senhor não conhece tem que ir maravilhoso maravilhoso nós trocamos a Rosane e eu em vez de Uberlândia um brasileiro que esteve lá fomos no Paraguai sul americano que coisa horrorosa é o pior lugar que nós fomos até hoje por que? ah mas tudo uma pobreza um lugar bom até um hotel bom sina boa mas tu não podia caminhar pelas calçadas né o esgoto espalhando por ali tudo mas não dava muito muito ruim puxa vida que coisa se alguém ouvir de lá vai me matar não tem importância bom mas isso também faz parte né faz parte compensar os inúmeros lugares muito bons que nós fomos muito bons eu lembro de uma competição de um sul americano ali em Guayaquil então tinha duas coisas primeiro que a gente não andava na calçada debaixo daquelas marquises aquilo era perigo constante e aí o táxi que a gente tomava tinha você lembra daquelas cadeiras de praia que tinha aquelas coisas de plástico assim todo colorido era a cadeira de dentro do carro o melhor eu parecia que eu tava dentro de um filme sabe do do flimstone sabe o melhor lugar que nós fomos não sei se fosse foi Budapest ah é mundial esse foi um espetáculo não foi não foi não foi foi maravilhoso ah é tudo tudo foi as piscinas né a cidade tudo foi um show um show é parece que tem lugares assim que são incríveis mesmo né tem é Munique Munique por exemplo foi maravilhoso também foi em 2000 não é é esse foi só que ali nós treinávamos na na piscina do Mauri Fonseca sabe conhece o Mauri Fonseca né sim ele foi um grande sim ele tem uma escolinha eu treinava eu e um companheiro treinávamos na na piscina dele sim e por causa das 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 crianças e mulheres e tal era aquecida a 32 graus nossa quando chegou lá em Munique tava 26 aquela piscina né tirei todo de frio faltava ar faltava ar sair do 32 pra 26 é uma coisa de louco né mas vocês devem ter nadado muito bem não nadaram bem nadei os tempos foram bons é não ganhei nenhuma lá mas os tempos foram bons eu acho que parece que quando a gente treina assim uma água muito quente depois que você passa pra nadar numa água mais gelada o resultado é muito bom mas lá a relação foi muito grande foi 6 graus é muita coisa é muita coisa né mas também 32 graus pelo amor de Deus não é e faz mal não é faz mal nossa é muito perigoso até não é é muita piscina que usa essa temperatura né então é é um perigo mesmo aquele nadador de é que faleceu né é o calor da água né é superaqueceu o motor é que nem guepardo não e sobretudo porque essas grandes distâncias né ele era um nadador de águas abertas né que ele faleceu é é pior né muito pior é lógico é bem pior aquece aquece e não volta é é é é muito ruim isso eu acho que perdido não perdido eu acho agora acima de certa temperatura acho que não tem do que senhor Antônio nas travessias proibiram nadar com temperatura acima de ah sim 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 é e eu acho também que eu não sei se tem eu agora não estou lembrado se tem proibição de nadar em água muito relada abaixo de 17 16 eu não sei como não lembro mais como funciona mas também em água muito relada é difícil também é é eu prefiro nadar do que a a 20 senhor eu vou eu vou salvar a nossa filmagem vou mandar pro senhor ou pra Rosane e depois eu sempre escrevo alguma coisa depois no texto que acompanha tá e tem tanta coisa servida ao seu respeito que eu não sei se vai caber não fale mal de mim por favor pelo amor de Deus eu não quero passar por mentirosa não tenho que falar mal eu agradeço pela oportunidade e cumprimento pela iniciativa de divulgar as nossas atividades que eu acho que são importantíssimas para a saúde das pessoas se as duas pessoas começarem a praticar natação por causa de um vídeo como o seu eu acho que está mais do que gratificado pelo bem que fez olha eu acho que nós master nós somos assim como é que eu poderia dizer a evidência né da saúde é é ao ao ficar mais vivenciados a diferença que eu vejo de de pessoas da minha idade nem se fala perto da minha idade que não fazem nada se arrastando sofrendo com dor tem tudo que é lado do corpo é uma diferença total brutal né fora fora a cabeça também viu isso nem se fala nem se fala é porque a gente tem uma oxigenação estrondosa né então a cabeça funciona é lógico que tudo depende da circulação né é tão difícil a pouco tempo não se falava na parte cerebral né agora que está começando não sei se lembra que a pouco tempo ninguém falava nisso né é só músculo músculo mas não é só músculo oxigenação do cérebro é fundamental eu entendi é senhor Antônio obrigado eu fiquei assim nossa amei obrigado mesmo viu eu que agradeço qualquer coisa que a gente puder colaborar contigo estaremos aí sempre tá obrigada senhor Antônio Rosane muito agradecida o senhor já juntou não agora estou esperando bom apetite obrigado um cálice de vinho tchau gente desse tamanhinho aqui como? tá bom um cálice de vinho um cálice de vinho desse tamanhinho tchau Obrigado Obrigado ao senhor